Meus amores, olha que oportunidade bacana pra você que quer pegar um PC Gamer, não quer gastar muito por enquanto, mas quer ter um computador pra no futuro até melhorar ele, deixar ele mais top. Galera, eu vou deixar o link desse PC na descrição. É um PC que tá na faixa de mil reais e ele tá com frete grátis, galera. Tá sendo uma oportunidade muito boa porque ele tava custando mil duzentos e cinco, tá? O link dele tá aí na descrição, ó. Ele é PC Gamer, modelo com Intel i5, tá? Ele tem 1TB de armazenamento no HD, não é SSD, é HD, que é o tipo de memória antigo, porém é 1TB, né? 1TB dá pra você instalar, tipo assim, GTA V, Free Fire, Valorant, LOL. Cara, você instala muita coisa com 1TB. Aí o que eu sugiro pra vocês? Quando você tiver condições, compra um pentezinho de SSD que hoje em dia não é tão caro mais, né? E aí você compra esse pentezinho, coloca, cara, você já vai ter o HD de 1TB mais o pente de SSD que você consegue comprar. Aproveita datas especiais, galera, que vem promoção boa de SSD, tipo assim, Black Friday, é começo de ano, dia das crianças. Os caras botam várias promoções de SSD. E SSD, pessoal, você não precisa comprar de uma marca muito famosa, não, gastando muito dinheiro. Tem marca chinesinhas que ele dá velocidade rápida, né? Tem a taxa rápida de mudança de dados ali do processador pro SSD e tal, pra carregar rápido. E não é de marca famosa e é muito mais barato, tá? Pra você aí poder ter um SSD, porque de fato o SSD hoje compensa muito. Mas como é 1TB de HD, aí eu falei, cara, essa máquina por esse preço tá muito bom. Porque no futuro você vai melhorando aos pouquinhos, aí você gasta menos e vai montando o seu PC top. É até gostoso você ir melhorando o PC. Você vai curtindo mais ele. E ele tem 16 GB de RAM já, pessoal. A fonte dele é 200 watts. Depois, no futuro, se você pegar uma placa de vídeo mais forte, você vai ter que trocar a fonte também. Porque essa fonte, ela é boa pra esse computador. Mas se você botar uma 30, 60, por exemplo, é legal você subir ali, tá? Você subir mais watts aí. Fonte boa mesmo, pessoal, é 800 watts pra cima mesmo. Aí você pode botar as placas fortuna. Mas pra início, assim, ó lá, quero o computador pra acessar a internet, ver vídeo no YouTube, estudar e ainda jogar um pouquinho online ali. E até fazer umas transmissões ao vivo, se você quiser streamar você jogando. Esse é um tipo de máquina que você consegue. Até porque é um gabinete, né? Então você vai botando coisa muito melhor do que muitas vezes você comprar um notebook já pronto. Porque no notebook você não consegue mexer em nada. Às vezes você só consegue mexer no armazenamento e olha ali lá. Tá bom? Dependendo do modelo, né? Então é isso, pessoal. Deixa o gostei e se inscreve no canal. De R$1.205 por R$1.048, vale super a pena. É uma máquina muito competente pra isso, tá? E aí você ganha um adaptador de Wi-Fi ainda, cara. Se você quiser cabear ele na internet, usar via cabo, você usa. Eu uso o computador sempre via cabo, pessoal. Porque você tem a entrega na internet na potência máxima. Mas se você não quiser passar cabo e quiser conectar no Wi-Fi, ele já vem com adaptador de Wi-Fi. Então é uma vantagem também. Por isso que eu quis trazer ele aqui no canal, tá? Deixa o gostei de vocês, compartilha no grupo da família. Esse é aquele PC de entrada, pessoal. Não tenho muito dinheiro e quero ter um computador. Pega esse computador que é tranquilo. Você pode, por exemplo, ligar ele numa TV. Você não precisa nem comprar monitor se você não tiver, entendeu? Liga numa televisão que tem entrada HDMI. Se não tiver HDMI, você compra aqueles conversor de VGA pra HDMI, né? Conecta na TV, cara, e usa. Começa a usar e aí você vai melhorando aos pouquinhos, tá? Mas é um ótimo PC. Gostei bastante dessa configuração. Tá com frete graça, tá dentro do Full, envia imediato. É um ótimo PC pra quem quer acessar a internet, fazer trabalho de escola e ainda jogar uns joguinhos. Dá pra rodar de boa porque ele tá bem atualizado pro mínimo que a gente precisa hoje pra acessar a internet e poder consumir informações na internet. Qualquer dúvida que vocês tenham, me pergunte. Eu vou deixar o link desse computador específico aqui na descrição. Acaba rápido, pessoal, porque computador perto de mil reais é quase impossível de achar hoje em dia. A média de computador é de 3.500 pra cima, assim. Então, um computador perto de mil reais é muito difícil de encontrar, ainda mais um modelo desse que você consegue ir melhorando ao decorrer do tempo e gastando menos. Todo mundo quer esse tipo de PC. Então, vale super a pena acessar o link na descrição. Se você garantiu o seu, volta aqui depois e conta pra gente tudo o que você achou sobre ele, tá? Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.